Bom dia pessoal, hoje é domingo e a gente continua na super viagem, né, já dirigindo e agora nós saímos, nós pernoitamos ali no posto, quem viu o último vídeo, né, que foi no sábado, viu, foi muito legal, assim, foi um dia de comilança. É que a gente vive pra comer, né, é de manhã, é de café de só pra comer, eu comei. Parece que nosso dia gira todo em torno, ó, vamos parar o café da manhã, depois 11h30 fazer o almoço, aí, só que a gente não para pra fazer janto, pra depois pernoitar, a gente já pernoita no mesmo horário, já, né, já aproveita ali e faz janto, não janta, um lanchinho. Olha ali, amor, aproveita a sombra ali do moço. É, porque nós estamos parados errados, se ele sair dali, vamos ficar no sol, mas não vai demorar. Não, 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 não vamos demorar não, né, é a... Só o cafézinho, só. É, tá aproveitando ali a sombra do vizinho, né, que a cozinha fica do lado do motorista. É. Então vamos lá, vou fazer um café da manhã hoje bem legal, uns ovinhos mexidos pra vocês na chapa com pão, vai ser legal. Querem ver como é que eu vou fazer? Uns ovinhos na chapa com um pãozinho com uma pílula. Uns ovinhos... Bom demais. Mexidos, tá? Ah, dá o almoço mexido depois junto. Acorda, né, que eu para comer. Acorda. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho a manteiga, né? Então, compensa. A minha xícarazinha, gente. A nossa xícara. Eu fiz essa proteçãozinha aqui com o crochê barbante. Que elas ficam dentro da gaveta. Bota a mão da gaveta. Tá bom. Vamos tomar um café aqui rápido, porque o bolso ia sair, porque a carreta dele tá fazendo sombra pra nós. Aí ele foi sair, né? Ele viu que o sol ia ficar. Ele foi e voltou. Gentilmente. Gentilmente. A gente coloca na... As negócios, né? A gente tá aqui no Minescré. Com a roupinha de bonita, com a esparadinha de bonita, com o pés perigo. Mas assim, tá bom. Cheio de fácil. Cheio de fácil. Muito boa essa receita. E a forma de fazer também é novidade também. Imaginando aqui, meu bem, tá fazendo. Vai cair tudo. Rapaz, virar tem que esperar. Pronto, gente. Terminou o café acelerando. Nós estamos na região de Jequitiba, São Paulo ainda. Jequitiba. Jequitiba. Tomamos o nosso cafezinho. Agora é só esperar para a próxima refeição, que vai ser o almoço. Porém, entretanto, a gente nunca almoça no mesmo lugar, né? A gente não toma café em um lugar e almoço também. Raramente isso acontece, né? Eu tomo café da manhã aqui em um posto, almoço em outro. Posto também. Posto, aham. Normalmente... De estado. Ai, que bonito. Normalmente a gente toma café em um estado, almoça em outro estado e janta já em outro estado. É, agora que vai ter bastante tempo, a gente vai almoçar lá em Paraná. Verdade. Tomamos café de São Paulo ou almoçamos no Paraná. Verdade. Então, a próxima refeição vai ser lá no estado do Paraná. Se você quiser ver, assista os próximos vídeos, que esse aqui eu estou encerrando. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.